Fala galera, Renato na área! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai fazer um grande teste, mano. Será que as minhas Airsofts estragam o capacete, mano? Vocês sabem que eu tenho bastante Airsoft e eu fiz esse vídeo aqui que bombou, galera. Será que uma Airsoft estraga uma televisão? A gente fala assim, estragou muito a televisão. Olha só um trechinho de como foi, mano. Olha, mano. Nossa! Acabou, parece uma metralhadora, não acaba? Vocês viram aí, galera? Mano, a gente estragou a televisão inteira e foi um teste muito legal. E agora eu vou fazer um outro teste. Eu separei quase todas as minhas Airsofts aqui. A gente ainda está separando todas, está pegando todas as armas. 38, 5 janelas, pistola, 38. A arma mais forte que eu tenho, que é essa. Mano, 12, sniper. Eu vou pegar as metralhadoras também. Será, mano, que as minhas Airsofts estragam um capacete, mano? No caso, eu escolhi esse capacete aqui. Eu peguei um capacete zero, mano, novo, para fazer um teste legítimo, mano. Não vou pegar um capacete usado, que já pode estar quebrado. Não, eu peguei um capacete zero, novo. E esse teste promete, mano. Ó, Renan, será que as minhas Airsofts estragam esse capacete, mano? Ah, mano, acho que a lente pode ser, mano. O capacete é forte. Será, mano? A não ser aquela de chumbim que você tem lá. É, será? Bom, você tem que comprar uma de chumbim, mano. É. Que estraga as coisas mesmo. Será, né? Porque a minha Airsofts estraga esse capacete? Eu acho que não vai fazer nada. Será, mano? Eu acho que não. É duro, né, mano? É duro. Rapaz, se você não coisa, você pega a katana. Duvida, katana. Ah, já é um outro vídeo, ó. Já deixa aqui nos comentários se você quer ver katana versus capacete, mano. Eu compro uns dois. E vamos ver se minha katana não corta isso aqui, velho. Corta, mano. O bagulho aqui é o seguinte, eu coloco ele até na cabeça, se você quiser. Quer katana? Não, katana não. Ah, não. Coloca na cabeça. Porque a bolinha é... Mano, eu acho que uma bolinha não taca, mas várias igual a gente vai fazer. Acho que, mano, vai todo mundo pegar o Airsofts e vai atirar hoje, velho. Hoje promete, mano. Então, vou preparar aqui o cenário e vamos ver se vai dar certo isso aqui. Bom, estamos carregando aqui as armas. Eu também trouxe uma das minhas armas favoritas aqui, a K47. Inclusive, ela vai aparecer no meu clipe da minha música, mano, que eu gravo com a K, mano, que eu amo essa K. E o Thiagão chegou aqui agora. Trouxe o meu, mano. Trouxe até a sua arma. Mas você acha, mano, que vai fazer uma cosquinha nesse... Só com o Crisbal aqui, ó. Crisbal. Não, a gente trouxe... Que o Crisbal? Não, a gente trouxe a... Ah, não é Crisbal, não? Não, o Crisbal tá sem flash. Beleza. Vamos prender meu cachorro também, né, galera? Pra ele não ficar aqui no meio do tiroteio, tadinho. Pode acertar ele. Então vamos prender ele, né? Meu bonitinho. Sai daí. Ah, você não vai deixar sem paz, mas... Ah, não vai. Ele ama, carinho, né, bebê? Você, meu bebezinho? Construa esse capacete. Vamos. Rapaziada, é o seguinte, mano. Cada um escolhe a arma. Ó, lembrando. Óculo de segurança sem... Mano, eu não quero esses focos aqui, não. Dá esses focos aí pra mim pedir. Esse aqui é mais radical pra você, ó. Mano, eu quero já começar hard. Ou não, vou começar pelas pistolas. Vamos começar pelas pistolas, né? Depois a gente vai pras brutas mesmo, tá ligado? Então vamos o quê? Eu vou começar pelas pistolas. Eu vou começar da fraca pra mais forte, tá ligado? Eu vou começar com uma spring, né? É uma spring braid, uma... Uma springzinha, vamos ver. Aí eu vou passar pro... Eu quero ir nessa aqui. Já quero ir nessa. Escolhe uma aí, gente. Aqui, ó. Tá, eu quero ir com o último nessa, mano. Essa aqui eu acho que eu vou deixar por último. De todas, porque essa que é mais forte que qualquer fuzul que eu tenho. Ô, Thiago, dá uma aí. Escolhe uma aí, mano. Vai escolher. Ah, mano, então vai com essa aqui, então, caminha. Então vai, mano. Vamos começar, vamos ver, ó. Deixa o capacete, mais ou menos, uma distância legal pra gente. E vamos ver. Será, mano? Deixa aqui agora nos comentários. Já vai deixando o like também. Seu like é muito importante pra gente. Já... Agora, mano. Deixa aqui nos comentários agora. Estraga ou não estraga um capacete, Marcelo? Então... Vamos começar, moleque. Então vamos lá, moleque. Vamos começar aqui. Está batendo no vidro. Não parece que não é pra você? Mano. Ah, essa aí eu coloco na cabeça pra tirar. Tá acabando? Não botaram bolinha aqui, não? Fez uma pane elétrica aqui, galera. E aí? Mano, está fazendo nada. Essa aqui é a mola, tá, galera? É o Marsoft Sport, mas é pra iniciante, mano. Não aconteceu nada, mano. É, moleque, agora é ela. Deixa comigo, velho. Não, não para, não para. Nada. Ah, não, ó. Vou deixar isso aqui. Reprovado. Essa aqui... Mano, cheguei. Cheguei, produtor. Essa aqui... Ah, produtor. Não fez nada. Nem um risco na lente, mano. Nem marcou, tio. Não, marcou, marcou. É, marcou um pouquinho assim, né? Não fez nada, mano. Nada, Renan. Não, eu quero tirar com esses três. Então vai, começa com esse daí, Renan. Vai, vai. Agora é o Renan. Renan está confiante que o treceitão dele é top. É, pelo menos não marcava o capacete, né? Vamos lá. Então vai, Renan. 3, 2, 1 e... Ih, ó. Tatei. Ih, cara. O vidro. Pô, não está quebrando nenhum vidro. Galera, o capacete é muito forte. Mano. Vai para essa metralhadora? Mano. Não, agora? Vai, vai. Acabou, agora? Acabou agora. Não quebra nenhum vidro. Não fez nenhum risco, nenhum vidro. Mano, nada? Não, não, não. Marcou um pouquinho mais, mano. Não, marca o vidro. Aqui, ó. Esse aqui até afundou um pouquinho, ó. Ah, mas não fez nada. Ah, não, não fez nada. Não fez nada. Mano. Miguel, você está com a arma full. Estou com a arma full. Uma full. Essa aqui é full, galera. É, né? Vamos ver. É a única arma elétrica aqui, assim, seus fuzils. Porque o resto é tudo a gás da gente. Gás ou CO2. Vai, velho. Vai. Essa é boa, hein? Uma desert. Full agora. Aê. Agora vai. Olha, bebeca. Nossa. Tá, beijo. Mano, acho que não fez nada. Mano. Não fez nada, gente. Não fez nada, né? Caraca. É um paciente indestrutível? Agora, quero ver o que está aqui, ó. Pode ser aqui primeiro com o coitão. Não, vou com esse, ó. Então vai. Esse que é o filho. Ah, depois eu quero apresentar esse aqui. Vou apresentar o filho, moleque. O filho, vai. Ó, segura, moleque. Agora vai levar a chumbada. Tá, beijo. Pega. Mas não faz nada, velho. Tá bobolinha já. Nossa, mas não fez nada. Nada, mano? Nada. Nada. Bem, não está quebrando nem o vidro, mano. Será que não está quebrando? E esse é o capacete mais simples que tem, mano. É, é um capacete, mano. É o inicial, o capacete simples. O que você tem para nós aí, Último? Mano, traz a câmera aqui que eu vou esticar esse cano na cara. Ah. Vem aqui, James. Coloca a câmera filmando para lá. Moleque, eu quero apresentar para vocês o Trabuco, moleque. Olha o tamanho desse negócio. Vai, Chegão. Oi, Thiago. Deixa eu ver aqui uma coisa. Está sem gás. Meu pai não deu uma dessa comigo. Tanta propaganda. Tanta propaganda. Carrega isso aqui para mim de novo. Vai. Chegou saco. Vamos trocar aqui o gás rapidão aqui. Ó. Vamos produzir aqui, né? Ó, galera. Quem tem dúvida de como funciona, bota o gás aqui e vem apertando. Quando você ouviu, você aperta de novo. Sai correndo. Está vazando isso aqui, gás. Vai, aproveita. Está vazando. Vai, 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 vai. Você está acertando o capacete? Acertou. Acertou, hein? Nossa, moleque. Rachou aqui, ó. Não, não vale, não. Não, estou brincando. Não achou, não. Não fez nada, Renato. Felizmente, não estou acertando nada, mano. Não, estou acertando nada, mano. Vai acabar com a coisinha. Mano, galera, eu vou de novo com essa daqui? Eu quero ver se atira no pez daqui, velho. Está com bolinho, velho. Mano, não é possível que nem fique quebra. Não, velho, não quebrou. Eu quero ver se atira no pez daqui, ó. Não, eu vou por último, porque essa aqui é a arma mais forte que eu tenho. Inclusive, quebrou. Vou até pedir para os meninos carregar mais ela ainda. Então, vamos lá, Miguel, escolhe uma arma aqui. O Miguel quer a doce, com certeza. Vai, Miguel. Mano, o Miguel está com uma super doce, irmão. Então, vai. Renan, você já pode escolher sniper. Ah, eu tenho que gravar isso aqui, então. Vai, eu vou com a crossbow. Tá, e você vai com a sniper, né? Fechou, mano. Estamos aqui. O Miguel vai começar. Vai, Miguel. Super doce. Você vai acertar o mira com ele hoje. Ah, nem mexe o capacete, velho. Ô, louco. Nada? Nada? Nada, tio. Mano, dá licença, mano, que agora eu vou botar uma arma de verdade aqui. Uma fuma e tal, mano. Mano, essa aqui é uma grande AK-47, mano. Essa aqui, ela tem que estourar. É obrigação dela, esse capacete, capacete Ford, mano. Então, vamos ver, mano. Caramba. Nem mexe, mano. Quebra, 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 quebra. Pera aí, que as bolinhas... Mano, eu vou estourar. Eu vou ficar tirando no único lugar pra ver se abre um buraco, mano. Porque não é possível, velho. Não é possível que não vai quebrar aquele ali, Thiagão. Tem que esforço. Mano, o cara é muito... Ó, eu tenho uma dica. Se você acabar aqui, eu vou dar um tiro com essa, que nós vai dar uns quatro. Todo mundo junto. Todo mundo junto. Como isso, mano? Vou botar o full, mano. Olha aí, não vou ver. Capacete aí, já já. Para, mano. Ah, mano. Não quebrou, mano. Olha lá, você até agora bateu no teto. Olha. Tá jogando no teto. Olha aqui o tanto de marco que fez. Consegue dar um zoom aí? Olha aqui. Não fez nada. Não, eu vou tentar queimar rouco. Cuidado aí, gente. Vai ser pai ou não. Me... Oh, tem que acertar aí, ô, Té? Tem que acertar, viu, Thiago? Ué, mas na boca? Nada? Não. Não é possível, mano. Nada? Nossa. Fiz um buraquinho. Tá acertando o vidro? Aham. Pô, eu achei que o vidro era o mais fácil, mano. Pô, Renato, olha aqui o que ele fez, a sniper. Não, a sniper deu uma bugada, ó. Chegou a amassar o beral aqui do capacete. Foi o que mais machucou. Ó. É, mas o vidro nada. O... Esse aqui é de acrílico. Já sei, mano. Não vai quebrar. O vidro eu acho que não vai quebrar. Vamos tentar atrás dele? Vamos aqui, na bundinha. É, todo mundo junto, mano. Vamos lá, pai. Todo mundo junto. Nós tá cagando todas essas armas. E vamos ver se acontece alguma coisa. Porque o vidro, né? Já viu que é, mano. Indestrutível, velho. A não ser a outra arma. A última arma. Acho que quebra ali, viu? Vai, vai, vai. Vai, bora. Agora vai ser... Cusco. Mas vamos chegar até mais perto, moleque. Para não perder. Tô vendo essas bolinhas voltando em nós. Voltar não dá nada. Preparar. Vai. Aponta. E fogo. Vai, bê. Ah, pera. Acabou. Ai, acabei. Pega ali, ó. Pega ali, ó. Oitão, oitão. Vamos para fora, viu? Essa K47 de bagulho é louco, mano. E isso, mano? Não pode ter tiro, mano. Olha isso aqui. Acabou. Acabou a bateria. Pista quente, pista fria. Vamos ver se acontecer alguma coisa. Mano, eu vou tentar catar o celular aqui. Esse capacete não é de motoqueiro, não. Mano, olha isso aqui. Ah, deu uma afundadinha. Vocês conseguem ver, galera? Dá para ver da câmera aí? Dá, dá para ver, dá para ver. Nossa, mano. Olha isso aqui, mano. Só fez um furinho superficial. Agora, a gente vai usar crossbow e a última arma contra esse vidro. Será? Acho que as duas quebram, mano, né, Renan? Será? Vamos tentar? Então, bora, moleque. Então, vamos começar, Renan. Bora. Mano, é difícil acertar com isso aí. Pode até ir mais perto. Por isso que eu acertei na piscina, né, Renan? Eu acertei todos os bichinhos. Então, vai estar mais perto, mano. Não vai, então. Eu vou te arrebentar esse capacete agora. Tá, fica molinho, mano. Vai. Ih! Errou feio, mano. Eu estou aguardando por último essa arma. Mano, ela é pequenininha, assim. Ninguém dá nada para ela. Mas é a arma mais forte que eu tenho. Mais forte que metralhadora. Mais forte que tudo, irmão. Ela é forte. Não sei o que essa arma tem, mano. Olha. Ah, vai. Agora eu não vou passar vergonha, não. A ponta desse negócio é de ferro? Mano, mas essa... 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 É muito fraca, mano. Fraca? Eu tenho que comprar outra. Ó. Arqueiro! Ih, não, dá aí, Renan. Quebrou o negócio. Não, não, não. Pegou no capacete. Não pegou, não. Tem que puxar mais? Mano, eu vou mostrar para o Renan como que faz. Que louco. Esse negócio eu botei em pé, né? Só que eu não joguei certo. Vocês acham, galera, que isso aqui pelo menos... É... Fura ali, mano? Não sei não, hein. Vai se pegar na lente, quebra. Será? Vai. Ah, eu puxei pouco. Mas você foi errei. Estou do lado, cara. Não, eu vou tentar desgança todo mundo. Falar mal pelo menos, tem que acertar o capacete. Ó. Mano, não sei nada. Mano, não sei nada. Ele bateu e voltou. Onde bateu? Mano, esse capacete é literalmente aquele bagulho. Bate no recalque, na minha lente e volta. Aqui, ó, quem a gente pegou aqui. Tá biga. Nossa, ele furou. O chifre aqui arrancou. Vai. Vai. Tá biga, mano. É, agora deu um impacto legal. Aconteceu nada. Mas cadê? Onde a gente pegou? Pegou aqui, ó. Pegou aqui, bem no... Mas tem que pegar aqui, ó. Tem que pegar no vidro, mano. Um pouquinho mais pra baixo. Pô, aqui, mano. Eu botei mais perto. Ah, agora vai. Queima a roupa. Ai, voltou em mim, mano. Cara, não vê nada. Olha aqui. Olha aqui onde bateu. Tá vendo aí? Não, é muito... Não, agora eu vou sacar. Saquei, irmão. Parece que agora eu não tô nem botando o tênis em mais. Agora vai, moleque. Tava sem gás. E ela é esse gászinho aqui, galera. Tá bem escuro já, mano. Ainda bem que vai dar tempo de fazer o teste. Você vai ficar bem triste, mano. Vocês aí não fizeram nenhum tire no capacete. Não, se essa aqui não... Realmente, como o Renan falou, se não fazer nada no capacete, abandona porque... Pronto. É, mas vou fazer até queimar a roupa, mano. E agora ou nunca? Não é possível, mano. Não fez nada. Deu uma fundada forte, ó. Vem aqui, ó. É, foi mais forte mesmo. Mas não fez nada, Thiago. É acrílico puro isso aqui, mano. É difícil de quebrar, velho. Caraca. Ô, vai dar pra usar o capacete ainda, mano. Mano, como assim, viado? É, filho. É o capacete, né, mano? Caraca, mano. Eu jurava que o meu Airsoft ia derrubar o capacete. Eu tenho Airsoft aqui, galera. Que regaça, mano. É forte. Tá acertando os caras lá atrás. Vamos lá, Narruz da... Esquece, moleque. E esse capacete indestrutível, galera. Mano, encerrando as Airsofts. Olha isso aqui, galera. Vai aqui. Você quer ver? Ela, tipo assim, ela perfura mais. Perto das outras. Porque a minha é mais forte. Mas não faz nada, mano. Não faz nada. As minhas Airsofts, literalmente, não estragam o capacete. Aí o pessoal pediu pra nós testar com a Katana. A Katana acha que o buraco é um pouco mais embaixo. A gente pode tentar. Deixa aqui nos comentários. Mas é isso, mano. Foi mais um teste. Ô, você acertou, mano. Não destrói. Faz nada, mano. Faz nada. Só marcou um pouquinho, né? Só. Se fosse um espingardinho de chumbinho, eu acho que furava. É, chumbinho. Fura também. Fura, eu acho que quebra. Eu vou comprar uma. Demorou. E a Katana? É, a Katana vai ligar a saia daqui. Será? Vou pegar no meio e guardar o papel. Será? É, mas por causa do pedo, não é por causa do corte. Então, eu vou ver que tá acabando de estragar com isso aqui, tio. É, não estraga não. É bom ou não, hein, tio. Mas é isso, galera. Fizemos um teste bem legal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. É um vídeo diferente, mano. Um vídeo testando, né? Eu gosto desses vídeos. Então é isso. Vou deixar um vídeo aqui. Se você gostou, deixa o like. Tamo junto. Valeu, nóis. E fui! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.